Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom dia, minha cara de som, gente do céu, acordei agora. São 8h30 da manhã, são uma das poucas vezes que eu acordo tarde, mas a gente foi dormir já era quase 3h da manhã e ainda estão dormindo, mas eu já levantei, já limpei ali a cozinha, só tenho que ir. Vou virar aqui pra mostrar pra vocês, vou preparar a mesa pro café, mas vou mostrar pra vocês como a casa tá bagunçada, como ficou bagunçada essa noite a casa e eu vou organizar tudo pra poder começar a despertar um por um, porque a gente tem que aproveitar bem o dia, né? Tá um solzinho bem agradável aqui, bem agradável mesmo, olha. Vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês, vou mostrar que eu já limpi ali a pia, eu ia até gravar lavando o louço, acabei esquecendo, mas eu já limpei aqui a pia, agora vou começar a organizar lá a sala pra depois que todo mundo acordar e organizar os quartos, já deixar a mesa do café também preparada pra que quando ele se levanta ele possa tomar café e a gente possa aproveitar bastante aí o nosso dia. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, você já deixa o like, já comenta e vê o vídeo até o final e compartilha pra que outras pessoas também possam ter, tá bom? Então agora eu vou virar a câmera e vou gravando pra vocês. Aqui ó, deixei tudo limpinho já, aqui na cozinha. Ali tem um maracujá que eu já deixei no liquidificador, que eu vou fazer suco daqui a pouco quando todos levantarem. Vou tirar aquela louça dali, deixei secando e falta limpar ainda o chão. E aí depois eu vou mostrar pra vocês quando eu já tiver organizado tudo. Ali tá a cesta maravilhosa, que ninguém sabe quem vai ganhar aquela cesta. Olha, do Amigo Secreto, cheia de chocolate. E agora eu vou mostrar pra vocês como tá a bagunça aqui na sala. Aqui tá bagunçado, gente. Vale fechar a porta do quarto. Olha, olha como tá isso por aqui. Aqui estão os presentes. Porta do quarto que estão todas abertas. Deixa eu fechar. Aqui estão os presentes, porque o nosso Amigo Secreto vai ser hoje, então... Ah, já cortou uma ali, ó. Oi, amor. E olha como tá o sofá, tudo bagunçado. Olha, tudo isso aqui eu vou organizar. Ali também tem uma bolsa minha bagunçadinha. Olha como tá, ficou bagunçado. Isso aqui é mais cedo desse jeito. Já dei uma limpada aqui na mesa. Olha, gente, essa toalhinha lá do Cerqueiro Armarinho, toalhinha de chá. Fica certinho nessa mesa, que essa mesa é pequena. A família trocou a mesa. E agora eu vou dar uma organizada aqui na sala e já vou preparar o café, porque já estão levantando. Então, fechar aqui a porta desse outro quarto. Porque tá tudo bagunçado aqui, gente. Mas tá bem cedinho ainda, então tá bem cedo. E agora eu vou preparar o café pra despertar as outras. Bom, gente, tô preparando aqui a mesa do café da manhã. Só que agora com essa mesa pequena da Camila não dá pra organizar bem direitinho. Mas o importante é as coisas estarem aqui pra elas tomarem café. E uma já tá ali me ajudando. Graças a Deus, tá limpando ali o sofá, recorrendo todas as coisas. Agora eu vou acordar as outras, porque daqui a pouco chega meu filho com a namorada dele. E aí chega minha outra irmã também com as crianças. Então, já quero ter deixado tudo organizado aqui. Porque aí começa todo aquele movimento de novo. E aqui eu coloquei algumas coisinhas que já estavam prontas, como ali o bolo, o patê. Esse aqui é um patê de sardinha maravilhoso. Coloquei pouquinho leite ali, esquentei. Deixei ali naquela jarrinha de suco mesmo. Porque dificilmente eles tomam leite aqui pra amanhã. Mas eu mesmo que tomo. Eu tomo mais iogurte e suco. Então, ah, e o chocotônico meu filho fez, ele fez dois. Olha que delícia. Vamos ver se hoje a gente vai comer isso. Então é isso, gente. Agora eu vou despertar as meninas. Pra elas virem tomar café. Pra depois a gente já começar a cuidar no almoço. Porque já quando chega mais pessoas, é mais barulho. E as coisas ficam mais lentas. Então, eu vou gravando pra vocês aí. Vai ter bastante conteúdo essa semana. E espero que vocês estejam gostando. Gente, minha filha tá preparando um risoto de quê? De vinho branco com parmesão. De vinho branco com parmesão. Vocês não sabem como isso aqui tá. Um cheiro maravilhoso. É um caldo de legumes. O que você vai fazer com aquele... Explica. Ok. Isso aqui é um caldo de legumes que eu vou colocar no risoto. Mais alto. É um caldo de legumes que eu vou colocando no risoto. E tem um ratatouille também. Vou colocar pra assar agora. O que você vai fazer com aquele abacaxi? Aquele abacaxi, ele tá recheado de camarão. Ai, meu Deus. É muita coisa gostosa, gente. Eu vou mostrando tudo isso pra vocês, tá bom? Bom, gente. A nossa ceia já tá quase pronta. Tá faltando ali ainda algumas coisinhas. Mas eu já quero mostrar pra vocês. Porque talvez não dê pra gravar. Porque é bastante gente. Tá barulho. Tem criança. Então eu já resolvi mostrar pra vocês. Isso aqui, ó. É um abacaxi. Com camarão. Gente, isso é perfeito. Isso é maravilhoso. Ele tá recheado de camarão. Vocês não tem noção como ia ser delicioso. Tem franguinho ali, porque ninguém quis comprar peru. E olha, tem ali salpicão, marroz fresquinho. Tem um risoto que a Camille fez, que tá uma delícia. Eu fiz a tarofa. Olha, fiz aqui. Sem uva passa. E aqui com uva passa. Ali o outro chocotone, que ninguém comeu os dois ainda. Uma torta de limão, tem pudim. E elas estão terminando de fazer as outras coisas. Mas eu já queria mostrar pra vocês. E também tem que colocar ali refrigerante, suco, outras coisas. Mas eu queria muito mostrar pra vocês assim como está. Nossa, tá tudo uma delícia. Eu já experimentei. Até o frango eu tiro um pedacinho aqui, ó. E já experimentei. Tá tudo muito bom. Então eu queria muito mostrar pra vocês. Porque talvez não dê pra gravar depois. Então é isso. Gente, vou gravar aqui uma brincadeira. Vou começar aqui pra gente ver quem vai ganhar um valor em dinheiro. Pode ser. O nome que sair ali, a pessoa tá fora da brincadeira. E o último nome que ficar, a pessoa vai ganhar 46 reais. Não tira o meu do Pedro, não. Não, não. Vira que moleque aí. Ai, meu Deus. Todo mundo na expectativa. Camilha. Camilha. Camilha tá fora da brincadeira. Eu não queria. Caramba, eu nunca sou surpresa. Aí eu me encerro, encerro o chocolate e sai. Eu também não. Saco, eu nunca ganho nada. Eu também não. Nem vou tentar não me tirar. Tá lá no fogo. Com a minha, quer ver? Maria. Maria. Maria também tá fora. Cada vez que o nome da pessoa sai, a pessoa sai da brincadeira. Como é que é aqui o papel desse aqui? Pega um papelzinho. O chocolate deixa ela sair, Lai. Não, mas ela já saiu. É o chocolate. Chega. Vai, então não pode ter erro. Ai, não. Lais. Ai, não. A Lain já sai da brincadeira. Vamos gostar de novo. Ai, quem sai? Teve um chocolate. Que saco. A Lain já sai agora. Agora eu não. Vai jogar pra ela? Já sai. Eu saí da brincadeira, gente. Tem quatro nomes. Deixa eu ver aqui, né? Ai, não. Quatro nomes. Tá aqui. Eu e a Maia. A Raíssa e a Fernanda. Poxa, mas a Fernanda quer ver. Olha, assim, todo mundo é uma fraga. Gente. Fernanda, Fernanda. Fernanda. A que tá mais empolgada, a Fernanda. A gente, se balançasse pouco, eu ia pôr o último. Que saco. Agora tem o Lucas e a Raíssa. E a Ana Raíssa. Eu e a Raíssa. O Lucas ganhou. O Lucas ganhou os 40 em fevereiro. E a Ana Raíssa. E a Ana Raíssa.